Hoje é a última vez, vai dar rolê, vou te chamar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pelas... Esse aí é o DJ Igo Santos, dominou os quatro cantos da favela, na facilidade Eu me canto em olhar, já sabe errado, eu vou te empurrar Eu vou te empurrar, eu vou te empurrar Me calha pra essa cara, eu só pergunto Me calha pra essa cara, eu só pergunto Me calha pra essa cara, eu só pergunto Hoje é a última vez, vai dar rolê, vou te chamar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pelas... Esse aí é o DJ Igo Santos, dominou os quatro cantos da favela, na facilidade Eu me canto em olhar, já sabe errado, eu vou te empurrar Eu vou te empurrar, eu vou te empurrar Eu vou te empurrar, eu vou te empurrar, eu vou te empurrar Eu vou te empurrar, eu vou te empurrar, eu vou te empurrar Eu vou te empurrar, eu vou te empurrar, eu vou te empurrar Eu vou te empurrar, eu vou te empurrar